Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Eu sou o Rian e estamos aqui para mais um vídeo de textura Na semana passada eu postei um vídeo de textura lá, eu mostrei uma Fate for Edit muito, muito top Se você ainda não viu, corre lá e veja Mas antes, acompanha esse vídeo porque hoje eu estarei divulgando uma textura muito, mas muito top Então manos, se vocês gostam dessa série de texturas e querem a continuação dela aqui no canal Já explode o like mano, já explode o like e bora tentar mil likes para esse vídeo, eu sei que a gente consegue Divulga para os amigos no WhatsApp, no Skype, no Facebook, no Twitter, só me ajude porque sério, na moral Eu gostaria de saber de vocês galera, o que vocês preferem para nome de série de texturas aqui no canal Eu tenho duas opções, Dog Packs é a primeira opção que é o nome que está por enquanto, que é o nome que eu prefiro Ou vocês preferem texturas do Dog, digam nos comentários, Dog Packs ou texturas do Dog Eu particularmente gosto muito mais de Dog Packs Mas enfim pessoal, sem muita enrolação, eu vou começar aqui a mostrando a textura de hoje Vocês veem que eu estou no mundo survivalzão aqui porque ninguém me fez mapa de textura em Vioma Eu estou falando mano, se você constrói bem, se você sabe fazer uma parte de textura da hora Constrói um mapa para mim, faz um mini vídeo dele, posta no YouTube Se eu gostar, eu estarei baixando e utilizando aqui para gravar a série de texturas E você vai ganhar um salve no vídeo, vai ganhar divulgação de canal, tudo mano Quem fizer mapa para mim, vai ter que ser mapa da hora Vai ganhar salvisão aqui no vídeo e tudo mais Começando a apresentar aqui a textura, galera Vocês podem ver que de cara já tem uns negócios mais tipo muito, muito diferentes As folhas das árvores são roxas, cara São roxas, o coração é roxo Ali o indicador da hotbar é roxo Por quê? Porque essa textura aqui é a Purple Dog Mano, roxo é a minha cor preferida Vocês podem ver isso no meu canal, na minha skin Praticamente tudo é roxo porque eu particularmente amo essa cor Tenho certeza que muitos de vocês também devem gostar E é por isso que eu decidi fazer uma textura com esse tema Ó o céuzão roxo também, ó O céu também é roxo lindo pra caramba, hein Ai, ai cai aqui Olha esse céuzão, mano Que espetacular, velho Meu Deus Começar aqui apresentando as espadas, galera Que é a principal parte da textura, né Então vamos lá, mano Essa daqui é a espada de madeira Essa daqui é a espada de pedra Essa daqui é a espada de ferro Essa daqui é a espada de ouro E essa daqui é a espada de diamante Vocês podem ver todas aqui no chão, ó É tipo, é muito bonitinho, ó Você vê que ela em si é a cor normal Só que ela tem meio que um desenho Uma textura muito, muito louca O cabo dela tem uns detalhes roxos Exceto a espada de diamante Cadê a espada de diamante? Tá aqui Que ela é completamente roxa, mano E eu achei essa espada aqui muito, muito da hora Olha o detalhe dela, velho Olha o detalhe dela É muito, muito zica É uma das minhas espadas preferidas, né Pequenininha Com detalhezinho bonitinho Eu amo uma espada assim, cara Quem não ama? Vamos aproveitar aqui um momento Tem que cantar uma espadinha com aquele sharpness E mostrar as partículas Aqui as partículas de critical, galera É tipo, sei lá explicar É como se fosse um polígono na cor amarela, cara Não sei se vocês vão perceber Ah, eu vou morrer Help, help, subs, help É isso mesmo, galera É um polígono, né Não sei o nome do polígono agora de cara Mas é um polígono na cor de... Meio amarela, né Um amarelo meio escuro Um amarelo meio cinza escuro E a partícula de sharpness É uma estrelinha roxa, né Como eu disse, essa estrutura aqui Tem o foco na cor roxa E claro que a partícula mais importante A partícula mais bonita Tinha que ser roxa também Aqui alguns outros itens Que podem interessar vocês, né Esse daqui é o arco Também roxo Mano, quase o doco aqui vai ser roxo Ó, a flecha não interessa, né Flecha default A corda do grapper também é roxa Achei muito, muito daorinha Enderpearl É claro que é roxa E a bússola não preciso nem falar, né Os minérios, galera Ambos estão destacados com a mesma cor, né A cor roxa Mano, eu acho que eu já falei roxa Nesse vídeo 15 vezes pra cima Ó, o minério na cor purple E o carvão também na cor purple Aqui a lava Vocês podem ver que o fogo Não atrapalha nada, nada no PVP A aguinha Tem essa partícula aqui normal, né Normalzinha, bonitinha O fogo aqui, né Como eu já mostrei Não atrapalha no PVP E o fogo não é roxo O fogo é cor normal mesmo Aqui talvez a parte que vocês mais aguardavam Aqui eu mostrar Que é a sopa, mano A sopa é linda demais, velho A sopa é linda, linda demais Eu a amei, velho Sem zoeira Eu achei a sopa muito, mas muito top Não preciso nem falar a cor A minha cor preferida Os cogumelos São esses daqui, né O cogumelo vermelho Eu alterei pra cor Base da textura, né A cor roxa E o cogumelo marrom Continua marrom Aqui a cocobinha Cocobinha bem bonitinha Muito daorinha A textura em si Muito, mas muito top Cara, eu pelo menos gostei bastante Diga aí nos comentários Qual a opinião de vocês Só que essa textura Tem um segredo, cara Um segredo Que muitos de vocês vão amar E eu vou mostrar pra vocês agora Eu quero ver quem vai notar a diferença E aí, galera Voltei aqui Vocês notaram alguma diferença? Então, acontece que Eu penso em todos os meus inscritos Então, o que eu fiz? Fiz essa textura Em duas versões A versão normal Que é um pouco pesadinha Mas pra quem tem um PC ruim Que infelizmente Vê esse vídeo e fala Ai, como eu quero jogar com essa textura Mas infelizmente eu não posso Porque o meu PC vai travar ela E tudo mais Eu fiz essa textura Na versão FPS, galera Então, mano Se você não tem um PC ruim Basta baixar a versão FPS Nessa textura Que ela é basicamente Igual, mano A única coisa que muda É a base de blocos O que vai deixar a textura Muito mais, muito mais leve E não vai pesar tanto No seu PC, ó Mudou também um pouquinho A qualidade, assim Das espadas e tal Mas é coisa mínima, velho Coisa mínima Que você nem vai reparar direito, cara Sério Vale a pena Se você tem algum amigo Que tem um PC ruim, cara Seja solidário com ele Mande essa textura E fala, ó O cachorro fez uma textura Muito, muito top Com duas versões A versão normal Mas é um pouco mais pesadinha E a versão FPS Porque você estará ajudando O seu amigo E estará me ajudando também Como eu sempre peço Do fundo do meu coração Pra vocês, pessoal Não mandem apenas O link pra download Ou o arquivo Pro seu amigo Caso você queira divulgar Essa textura Mande o link do vídeo E peça para o seu amigo Avaliar o vídeo Com um like, mano Apenas um like E se não for inscrito Se inscrever no canal Essas texturas Dão trabalho pra fazer Eu também tenho que ter ideia Gravação Edição de vídeo Eu tento fazer tudo Do melhor pra vocês Então me ajudem Recompensando dessa forma Divulgando o vídeo Se cada um de vocês Divulgar pra um amigo Vocês não tem ideia Da diferença que vai fazer, mano De verdade E como eu sei Que todos vocês gostam Agora no final do vídeo Eu estarei colocando Umas ceninhas De PVP aí Pra vocês notarem Como essa textura Na prática, né Porque só eu mostrando aqui Não é tão legal Vocês tem que ver também Como é na prática Já vou pedindo pra vocês Deixarem o like Passarem aqui no canal Todos os dias Ao meio-dia Para não perder nenhum vídeo E mano Se você ainda não for inscrito Tá esperando o que, mano? Se inscreve agora I might be going crazy I don't know what to do My heart is screaming for you I feel it in the dark I feel it in my heart You're glowing in the dark Glowing in the dark Yeah, you're glowing in the dark Yeah, you can make it in the dark Yeah, you can make it go away I'm glowing in the dark I can't stop looking at ya I can't stop looking at ya You're like a firefly Guide me out of the woods now Oh, I think I lost my way But got you to help me back Tell me what I should do now Every time I'm feeling down You're glowing in the dark You can make it go away I'm glowing in the dark Yeah, you can make it go away I'm glowing in the dark E isso aí, galera Conseguimos aqui uma win Na verdade, eu peguei uma partidinha com poucas pessoas Só pra mais ou menos mostrar como funciona a textura pra vocês Eu achei essa textura muito, muito top Vou jogar com ela por um bom tempo O link de download estará aí na descrição Tanto o link da textura normal Tanto o link da textura de FPS, né A versão FPS que foi a que eu usei agora nesse HD final Que eu ainda conseguia matar dois times, né, mano Cê é louco Eu jogo muito, matei dois times Dois times, esse, esse, realmente esse Se você gosta muito dessa série de textura E quer que ela continue Deixe o like e divulga pros amigos Beleza, galera? Vamos tentar bater a meta aí de mil likes Eu sei que a gente consegue Se inscreva no canal E passe aqui todos os dias Ao meio-dia Para não perder nenhum vídeo, mano Eu, Cachorro com 337 Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!